Com a república veio o desastre que vemos atualmente, os golpes de estado, as revoluções, denúncias contra presidentes, escândalos de todos os tamanhos, roubalheiras como nunca houve, sua alteza imperial e real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Abel, trineto de Dom Pedro II, tetraneto de Dom Pedro I, segundo na linha sucessória ao trono brasileiro, Fonte, Promonarquia, Casa Imperial do Brasil no Twitter, você aí que é monarquista, siga a Promonarquia no Twitter, arroba Promonarquia.